o que você tá achando aí do passeio vai começar a chover aqui aqui é o lago do Borges aí se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like vamos atravessando o outro lado vamos lá olha como o prédio é bonito vai tomar um sorvete? vai tomar um sorvete? vai tomar um sorvete? não sei o que é vai tomar um sorvete? 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 vamos lá vai tomar um sensor todo um sorvete? vai tomar um sorvete vai tomar um sorvete? vai tomar um sorvete? e no sorvete? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.